E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E a minha cara de desespero é por quê? Você foi chamado para o ponto de envio, você foi chamado para o ponto de coleta. Agora você precisa dar nota no seu negócio. E o que eu faço, né? Além do que eu faço, várias pessoas estão me perguntando, a gente postou o vídeo do ponto de envio e eu vi muitas pessoas com um pensamento que a gente pode mudar. Então fica comigo aí nos próximos vídeos que eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer se isso aconteceu na tua vida. Vem comigo. Bora! Nós vamos para a tela agora, hein? Vocês vão ver, o Beto vai dar um jeito aqui de ficar bom. Meio tela, meio outra câmera aqui, a gente nunca fez isso. Então, beleza. Ale, caí no ponto de envio. O que a gente já notou, alguns estão pedindo NF, mas também estão aceitando declaração. Esse é o primeiro ponto. A primeira escolha e a primeira resposta que você tem que me dar aqui, primeiro, se o que você tem, tá? É um hobby ou um negócio. Esse é o primeiro ponto que você tem que me responder, tá? Porque se isso for um hobby pra você, pode ser que esse seu hobby não seja mais viável, tá? E aí você vai, sei lá, jogar badminton, vai jogar futebol, vai jogar CS, vai nadar, vai ler, não sei. Vai fazer alguma outra coisa, vai arrumar um emprego CLT. Provavelmente você já tem pra CSRT, né? Se você leva isso como um hobby, tá? Esse é o primeiro ponto, tá bom? Por quê? Eu vejo muitas pessoas falando, pô, Ale, mas eu não quero ser um vendedor profissional, eu faço um pedido só. O plano de expansão, né? Quando a gente fala de ponto de envio, com certeza inclui, tá? Ter um ponto de envio muito próximo de você. A gente tá falando de 1, 2, KM, tal. Tá até batendo papo cujo onda pega aqui, que é o seu onda pega aqui. A gente vai ter um conteúdo massa, legal, ao vivo aí também pra vocês, pra vocês entenderem mais sobre o ponto de envio. Então vai ser bem massa, fica ligado. Mas, tipo, então não vai ser mais uma desculpa o espaço. A gente já tem ponto de envio funcionando até 20 horas, o que o correio funciona até as 17. Então, assim, não vai adiantar usar esse argumento, tá? Pode ser que o Mercado Livre volte atrás, pode ser que o Mercado Livre não volte. Então você tem que decidir o que você quer pra sua vida, tá? Ao mesmo tempo, algumas pessoas me procuraram e falaram, pô, Ale, agora... Porque pra alguns o problema é a distância, né? Mesmo levando com declaração, o cara tem que parar o dia dele pra levar. E tem algumas pessoas que estão reclamando porque agora tem que gerar nota fiscal, tá? Então, se você tem algo que agora tem que gerar nota fiscal e isso é um problema pra você, você tinha um hobby, tá? Tá, Ale, não tô julgando quem vende sem nota, nada disso, tá? Quem compra sem nota, que eu tô julgando a real pra que você entenda e você entenda o próximo passo da oportunidade que eu vou falar aqui pra você porque senão você vai ficar com a cabeça lá de trás ainda. E beleza, tua cabeça é de um golpista, tá? Agora eu tô falando com a cabeça de quem olha negócio. Você tem vontade que isso seja o seu negócio principal? Ou às vezes isso já é a sua fonte de renda principal? Isso já é o seu negócio? Você já fala pros outros que você tem um negócio, mas você não leva isso pra sua cabeça, tá? Por quê? Cara, se eu tenho um negócio que eu não consigo viabilizar a NFE, ele é aceitável em um ponto, tá? Até um momento, e aí eu não tô falando nada de Receita Federal não, tô falando... É uma visão que pode ser aceitável pra você até em algum momento da sua vida. Mas ele tem que ser levado como uma passagem, tá? Então é uma passagem pro teu negócio. Por quê? Porque ele não é sustentável. Não é sustentável. Você não consegue ter nada de entrada, você não consegue ter a nota de saída, você não tem isso, você não tem aquilo. Teve gente que me procurou, nada contra, tá? Só pra trazer os casos e a realidade. Cada um faz o que quiser pro seu negócio, com a sua vida. Teve gente que me procurou, falou, cara, eu faturo 80 mil. 80 pau. 80 mil reais no mês. Eu não consigo legalizar o meu negócio com a nota fiscal. E agora, daqui 15 dias, eles querem que eu coloque uma nota fiscal lá dentro. Cara, você demorou. Provavelmente você tem um negócio há bastante tempo, porque ele tá faturando 80 mil reais. E você nunca pensou nessa dificuldade. Tá? Então agora eu vou te dizer como é que você teria que estar pensando. Beleza? E comentem, eu quero estimular bastante gente a comentar. Não adianta me xingar, tá? Xingamento não é comentário, é burrice. Então, o que você desejar pra mim, eu desejo em todo pra sua vida, pra sua família e pra você. Entenda isso como um vídeo construtivo, pra que você possa evoluir dentro da sua vida, dentro do seu negócio, tá? Porque eu vou te dar a visão agora. Vamos lá? Então, bora. Se você foi chamado pro ponto de envio, se agora você teve que legalizar, profissionalizar o seu negócio, e você tá tendo que dar a nota fiscal de tudo. Vamos olhar pro copo meio cheio? Copo meio vazio. Começa a pagar 4%, ali. Ah, no faturamento que eu tô já dá 7%, ali. Isso é um roubo, tal. Todo mundo tem que pagar. Se todo mundo paga ou não, é outro 500%. O problema é da receita, tá? E acaba sendo nosso em algum momento, mas beleza. Tá aqui, tá? Só que quais as possibilidades que abriram na sua vida? Antes você não ia pra B2W, porque você não podia dar nota. Então, agora você pode ir, você tem Magalu, você tem... Deixa eu ir aqui embaixo, tá? Deu B2W pra você. Vamos lá, muda a tua vida. Então, Magalu. Você pode ir pra Madeira Madeira. Você pode ir pra Móbuli. Você pode ir pra Carrefour. Você pode ir pro monte de lugar agora. Porque agora você tem o que todos eles querem, que é a nota. Eles querem uma empresa, eles querem um processo, tá? Então, se antes você reclamar, ah, concorrência, muito grande, tá? Eu tô concorrendo. Vamos lá. Muda. Então, copo meio cheio. Olhando pro copo meio cheio, você acabou de ampliar o seu horizonte. Agradeço ao Mercado Livre por ter te dado esse chacoalhão. Você acabou, ele acabou de mudar a tua empresa. Tá? Ele acabou de mudar a tua empresa. E além disso, nesse vídeo, você tá aprendendo psicografia. Porque isso aqui é quase uma psicografia, entendeu? A letra. Por isso que tem que tá ouvindo e assistindo. Então, já é. Tá? Pra entender a nossa. Dentro desse cenário, agora também você pode ir pro full, cara. Posso, Alê? Eu posso ir pro full, velho. Eu posso fazer... Posso aumentar a minha venda. Eu posso crescer meu negócio. Tá? Então, para de pensar no copo meio cheio. Para de procurar um culpado. Se o seu negócio não pode ser viabilizado e você nunca pensou nisso antes, o errado é você. Tá? Sem saber ou sabendo, mas o errado é você. Você é o cara que tá lá na frente do teu barquinho, né? Tá lá aqui no ano que fica atrás, né? Você tá aqui. Quem tá com o timão do seu barco é você aqui atrás. O Alê tá aqui. Se eu mandei o meu barco, tem lá um rodamoninho, né? Dentro da água. E eu tô mandando o meu barco ir pra esse caminho. O problema é meu, cara. Eu sabia que um dia eu ia chegar no rodamoninho. Certo? A culpa não é do Melio. A culpa não é de ninguém, cara. Porque é o Mercado Livre, mas poderia ser a Receita Federal. Tá? Poderia ser a Receita Federal, cara. Dentro do teu negócio. Beleza? Então aproveita que o Mercado Livre te deu o chacoalhão. Vai. Amplia o teu negócio. Vai. Faz do seu negócio um negócio. Vai. Cresça. Mude a sua visão. Acelera. Vão pra cima. Quero ouvir o seu comentário. Pode ser, cara. Opinião. Você pode dar. Eu respeito todas. Tanto que vários comentários do outro vídeo a gente não respondeu. Deixou vocês darem a opinião de vocês. Porque eu respeito a opinião. Falta de educação eu não aceito. Como eu sempre falo, a casa ainda é minha. Os vídeos são meus. Então assim, respeitem todos os comentários. Respeitem todos que comentem. Deixem a sua opinião. Tá bom? Sua visão e a sua opinião sobre isso. Tá? Aqui eu tô deixando a minha. Quero saber a sua. Grande abraço. E valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.